Come on, dance with me. Control Sessions Live, em direto na World Wide Web. Don't Stop. Os melhores DJs nacionais, em uma hora com a melhor música eletrónica. Control Sessions Live. No Sleep. Come on. Olá a todos de novo em contacto direto aqui na Control TV, também para todas as páginas associadas. Desde já, muito boa noite, obrigado por estarem desse lado. Naturalmente, numa altura em que estamos todos confinados às nossas habitações. As Control Talks estão a surgir também para unirmos aqui um bocadinho a comunidade, a indústria, toda a malta do mercado. A primeira edição foi com o Apple, com o McGillian e o Mário Rock. Mário Rock promete voltar, já que a primeira edição não correu muito bem em termos de microfone para o Mário. Hoje, já repararam aqui nos meus convidados, vamos percorrer Portugal de lés a lés. Vamos até ao Porto. Boa noite, Porto. Boa noite, Miguel Rendar, como estás? Olá, tudo bem? Tudo bem. E vamos até ao Algarve. Pito Dazú, que está em Olhão. Boa noite, Pito. Olá, boa noite a todos. Como é que estão? Tudo bem? De facto, estas Control Talks surgiram, efetivamente, quase que para fazermos aqui um bocadinho de serviço público a toda esta malta que gosta de música e que está a desesperar um bocadinho porque têm que improvisar em casa, têm que estar em casa, ouvir sets, muitos streamings e esta reunião que eu tenho tentado fazer aqui ao longo destas pseudoemissões é de facto interessante, tenho tido aqui um feedback muito interessante. Lancei o desafio, lembrando-me do Pito Dazú, lembrando-me também do Miguel, por isso mesmo, mas muito obrigado também por terem aceito o convite. Legal. Miguel, não é? Vamos aqui por ordem de cima para baixo, portanto, sugeri-me irmos primeiro aqui ao Porto. Miguel, tu além de produtor, de DJ, também és um homem de negócio, estás ligado ao ramo dos seguros, não é? É verdade. Como é que esta situação toda do problema que estamos a atravessar a nível mundial, à parte da carreira de DJ que teve que parar praticamente toda, como é que tu estás a ver agora os negócios e na tua área concretamente? Bem, os seguros estão na minha vida, já é uma herança que já vem desde o meu pai, de um tio meu, pronto, já é alguma coisa com alguma dimensão e entrou na minha vida, pronto, já vem na minha vida desde que eu me conheço, porque, pronto, sempre estive ligado ligado através da família. Agora, nestes últimos oito anos mais profissionalmente, mais dedicado mais a, não é a 100%, mas a 80%, já que 20% é fim de semana e estamos noutras, estávamos noutras, e pronto, os seguros têm um papel muito importante na economia, principalmente porque são sempre um barómetro do que vai acontecer, porque qualquer crise, qualquer oscilação no mercado, portanto, os seguros são os primeiros a dar sinal, quer por causa das massas salariais, dos acidentes de trabalho, pronto, dos seguros de grupo, pronto, começam-se logo a refletir, portanto, a indústria reflete-se em primeiro lugar ali nos seguros. Claro, mas tu agora sentiste que com o facto das pessoas estarem a ter menos em caminho financeiro, há uma tentativa de resgate dos seguros? As pessoas já estão um bocadinho desesperadas ou ainda não sentes isso? Pronto, o que eu sinto é que é assim, nós estamos nisto realmente há 15 dias, não é? Portanto, já vem de trás, mas cá em Portugal isto é sério, não é? Começamos, estamos há mais ou menos há 15 dias nesta crise e primeiro vejo muita gente assustada, principalmente pessoas ligadas à restauração, ligadas a fábricas, a empresas de transformação, de estuário, calçado, outras coisas também, produtos importados, muitos que tinham produtos importados da China, pronto, esse setor está de facto muito preocupado e desesperado, não é? É começar aqui a entrar a saber o que é que irão fazer e tentar reinventar as empresas, algumas já estão a mudar o chip, não é? A tentar a parte da restauração a fazer comida para fora, a parte das fábricas tem o pessoal que está a começar a trabalhar até para o governo, a fazer material para hospitais, não é? Desde máscaras, batas, o que puderem ser. Amigos meus, por exemplo, ligados a acrílicos que trabalhavam muito com segurança e género do trabalho e stands e coisas assim, neste momento já se reinventaram e estão a produzir proteções para espaços comerciais, para dividir as pessoas entre, pronto, para não haver contacto direto com as pessoas, para haver ali uma segurança. Portanto, quem tem esta capacidade de se reinventar está muito focado a reinventar e a reposicionar o seu negócio para conseguir dar a volta porque eu acho que as pessoas sabem que isto poderá ser rápido, mas também poderá ser longo. Sim, e a fatura, haverá uma fatura a pagar naturalmente. Pit, pode-se considerar que tu és um imigrante neste momento, já que passas grande parte da tua vida no Brasil? Ou não? Não o considero ainda, de certa forma, passo bastante tempo, passo cerca de seis meses, seis meses. Não a full time, porque os nossos, digamos, o verão, o nosso verão está ao oposto deles, não é? E venho agora, precisamente, do verão brasileiro, em que vejo que houve, de certa forma, já uma desaceleração, um bocadinho, a nível de artistas internacionais, principalmente. Acho que o Brasil se concentrou muito com artistas nacionais, por uma questão económica. Obviamente, o dólar está extremamente elevado, aliás, nestas últimas semanas, estão dando, parou brutalmente. E, de certa forma, esta é uma fase em que eu, normalmente, já há alguns anos, é uma fase em que estou mais em casa, estou mais parado. Mas não vejo isto com bons olhos, até porque uma série de colegas meus e profissão, às vezes, dependem apenas deste ramo de negócio que têm. E isso pode comprometer a vida deles. Estou bastante preocupado, até com essa situação, porque, realmente, às vezes, as pessoas não pensam que, de repente, isto pode acontecer, não com esta gravidade, mas, de repente, um outro tipo de problema que possa existir. Eu, por exemplo, assisti no Brasil, há uns meses atrás, uma greve de combustíveis, muito mais acentuada que a nossa. Dos caminhoneiros? Sim, e, de certa maneira, o país parou, completamente, portanto, é impossível, era mais grave, mas durou a menos uma semana. Exato, e mesmo assim tive impacto. É uma fase, portanto, é completamente diferente. Pete, tu, sendo uma pessoa do Algarve, naturalmente, aquilo que também deve estar a sentir, nesta altura do ano, é o turismo. Tu és de Olhão, tens, certamente, muitos amigos ligados ao turismo, ao Algarve, a situação está preocupante. Aí, em baixo, não está? Vera? Está, e pelo que eu consigo perceber, o problema não é apenas imediato. O problema estende-se para lá do que, possivelmente, pode acontecer. Ou seja, os cancelamentos, acho que são na ordem dos 100%, por exemplo, para quem não vão. Estão, isto compromete toda a indústria, e eu começo a ver isto pela questão da própria indústria da aviação, portanto, a supressão de tantos voos, que, nesta fase, acho que é extremamente importante, para evitarmos este contágio e que as pessoas entrem da forma como que estavam a entrar, que acho que também foi feito de uma forma tardia, na minha opinião. Sim, sim, sim. Mas, de qualquer forma, isto, no futuro, vai trazer alguns problemas, nomeadamente no setor do turismo, que Portugal depende imenso. Eu acho que, não sei qual será a apresentagem, mas acho que Portugal concentrou-se praticamente no turismo. Acho que o principal fonte de PIB, neste momento, em Portugal, é mesmo o turismo. Motor, motor. É o motor da coisa. Portanto, naturalmente, eu apenas acredito e quero ser positivo a esse ponto, pensar que, depois de uma desgraça, vem a bonança. Esta crise endémica não é, acho eu, que não é igual àquela que foi em 2008 com a crise económica dos bancos. Julgo que o Banco Central Europeu se ajudar e os bancos se ajudarem. A economia pode retomar rapidamente, mas não sou economista, não sou mago, vamos ter que esperar todos, naturalmente. E tentar esperar que seja do melhor. Miguel, tu... Não perder a esperança. Exato, não perder a esperança. Miguel, tu vives também numa cidade e numa zona de muitas indústrias, já falámos disso. Eu não queria estar aqui a bater na tecla desta história da epidemia, da crise, do Covid. Acho que está a ser um bombardeamento natural também na comunicação social. Já que estamos aqui os três a aproveitar falar um bocadinho da música, das coisas que estamos a fazer. O Miguel e o Tó, vocês também são produtores. Têm aproveitado estes dias para se ligarem às máquinas no bom sentido, de atualizarem coisas, de verem coisas novas. O que é que têm feito, Miguel? Olha, eu aproveitei a semana passada porque eu ainda estou a trabalhar, apesar de, durante a semana, em horários mais reduzidos e num plano de contingência que temos pessoal a rodar, que é para, se acontecer alguma coisa, não ficar o escritório sem ninguém. Mas eu aproveitei, principalmente agora, os fins de semana que fiquei por casa e assim. Estes primeiros dias, pronto, eu sou uma pessoa que toca muito, tenho muitos fins de semana sempre a tocar. Um desgaste muito grande porque dia e noite, família, cães... Deve-me, pronto, está, andava, pronto, sentia um desgaste, um desgaste grande e a obrigação de ouvir música, de produzir para uma pessoa se manter, para dar sempre coisas novas todos os fins de semana, a pressão era grande. E então, olha, eu vou-te ser o mais sincero possível. Eu, no fim de semana passada, estive a arrumar tapar o Eres da minha mãe, para devolver. Eu também andei limpezas, é verdade. Limpei a cave aqui de minha casa. Ontem, a pedido de muitas pessoas, tinha muita gente a mandar mensagem e tudo, fiz um primeiro streaming aqui de casa, que foi um sucesso. Saiu hoje uma música minha, por acaso, estamos aqui a falar, e saiu hoje uma música minha na Under No Illusion, numa compilação da suposta Conferência de Miami, não é? Olha, exato, exato. Que está tudo parado. Mas tenho muitos projetos aqui para acabar, vou ter mais tempo, vou ter mais vontade, acima de tudo, porque acho que já não vou fazer as coisas pela necessidade, mas vou fazer as coisas com outra paixão. Mesmo ouvir música e procurar música, não é? Porque eu sempre, portanto, eu sou uma pessoa muito saudável na noite, muito raramente bebo, faço desporto, e para mim o maior estímulo e a minha maior droga é ter música nova e as pessoas reagirem a uma mistura, a um tema novo que eu fiz ou que comprei. Então, isso é o que me move mesmo, é o que me dá arrepios, é isso que eu gosto. Então, portanto, estes últimos dias aproveitei um bocadinho também para descansar, para voltar a ganhar essas energias, não é? E, portanto, ontem fiz um streaming, principalmente com clássicos, porque havia muita gente a pedir-me, a pedir, então tentei que cada música tivesse uma história com alguém, uma mensagem, alguma coisa, e fiz, era para fazer uma hora, fiz três horas e meia, porque já estava na hora de jantar e, pronto, e tinha, achei que já chegava e também, pronto, vamos ter tempo para mais, mas fiz cheio de gosto, cheio de paixão, recebi muitas mensagens, foi divertido. Muito giro, muito giro. Aliás, eu relembro para quem nos está a ver neste Direto da Control, que daqui a pouco vou recuperar aqui partes de alguns sets, tanto do Pete como aqui do Miguel Rendão, portanto, não se vão embora, vai vir ainda aqui música, para nos aquecer nesta sessão da Control TV. Pete, tu tens estado em casa a arrumar coisas, a arrumar o tapperwares, a lavar a louça, a ir para o chão? Realmente, aquela capa estava, mesmo a precisar de uma grande limpeza, e, mas aproveitei, acima de tudo, ainda bem, que quando eu cheguei aqui no início de Março, eu me catarei em Portugal no dia 1º de Março, quando vinha do Brasil, já vinha bastante atento, aliás, já voei com uma máscara, já estava ali um bocadinho com aquela situação toda, já estava, já estava bastante quente o assunto, vinha a acompanhar o que estava a acontecer na China, e percebi logo que aquilo era uma coisa que ia atingir com toda a certeza a Europa. Nunca pensei que talvez tivesse o impacto que teve, acho que as pessoas todas, de alguma forma, usaram um pouco, usaram um pouco, usaram um pouco para o lado, como se está a dizer, mas, graças a Deus, cheguei e consegui estar com a minha família toda, e agora sim, pronto, cumprir a quarentena, como todos nós, esperemos que as coisas melhorem, e aproveitava para ouvir muita música, vinha também de uma situação que estávamos a promover, junto com o Maisy Faria, ou uma dupleta aí do Norte, estávamos a promover o nosso tema lá à Rambla, e continuamos a promover, mas não cheguei a ter aquele bestinho de poder utilizar o tema agora aqui, pesquim, nas pistas de dança. Mas pronto, coisas de cima para a frente, não vamos perder a esperança nas coisas que vamos a produzir, e, de certa forma, temos também tempo para criar coisas novas, ideias novas, remisturar, tive o convite do Manaça, por exemplo, para remisturar o First Trouble Feeling, que é um tema que vai fazer agora 20 anos. Tenho aqui o disco. E, então, pronto, me parece que surgiu outra vontade e outro tempo para fazer coisas que estão lá mais para trás, até porque faz muito sentido. Uma coisa que eu ressalvo, e estamos aqui em comunidade de DJs, acho até interessante que parece, de repente, o ragueton e o funk carioca... E, oh, o funk carioca... Forceu tudo! Portanto, eu acho que isso... Os próprios DJs, que eu acho que acabam de ser obrigados, entre aspas, por tocar aquilo nos clubes, é com imenso prazer que eu os veja tocar aulas e temas de música eletrónica, e que se vê perfeitamente que aquilo é uma forma... Há ali um contágio de ter que fazer musicalmente aquilo apenas e só aquilo nos clubes. E, então, fica aqui um bocadinho também a minha visão de como até isso mudou. Mas, de qualquer forma, a produção nacional, certeza que vai dar muitos frutos. Muitos frutos. Sem dúvida. Aliás, eu tenho sentido que, em termos de produção nacional, tenho falado com muita malta ligada também ao Tecno, e o Tecno está efervescente em termos de produção, o Temudo, a malta aí de cima do norte, muito forte, que estamos a ter aqui, novamente, uma entrada no mercado em grandes editoras. Penso que esta malta nova também já está a produzir, está a ter coisas muito interessantes. Por falar em produção, Pete, já que estamos aqui a falar os três, há sempre gente que me... Cada vez que eu falo do Algarve e da Lucomia, que, naturalmente, eu tenho que me lembrar dos bons tempos dos anos 90, que foram aqueles anos em que andávamos aqui todos loucos a comprar música, e nós, com os discos de hockey, nós tínhamos a música e mais ninguém tinha. Quer dizer, não havia beatports, não havia nada. Quem tinha a música não era rei, mas pronto, jogávamos por aí. Pete, aqueles tempos de Peter D'Azuque, Bruno Marciano, Lucomia, lembro-me de ti tão miúdo, tão miúdo, tão miúdo, mas estou ali com uma efervescência muito forte no Algarve. O que é que te recordas desses tempos? E o que é que queres falar sobre isso, já agora? Sim, é com muita emoção que me recordo de, tal como tu estás a dizer aí bem, dessas alturas em que realmente existia um clube que traziam os melhores DJs do mundo, de uma forma semanal. Eu era residente do clube, à sexta-feira era o Tecno, ao sábado os DJs do Algarve, e de certa forma isso foi uma coisa que foi-se perdendo. Aliás, o próprio clube depois ficou desativado, hoje em dia é o clube, com uma vertente completamente diferente, mas é com muita, muita saudade que me lembro de receber a ti, eu e o Bruno Marciano, que recebemos-te na cabine de Algarve, e também o Norte, não sei se o Miguel, provavelmente o Miguel também lá passou. Sim, 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 aquelas férias da Páscoa, Jesus, aquilo, é só boas recordações, aquilo. Aliás, a última vez que eu toquei na Lecomia, comecei a pôr música, eram 10 da manhã. Ah, muito bom! Era para aí uma das melhores horas. E quando se faziam aulas de festas na piscina, quem mexeu lá, eu peguei lá, eu peguei lá na piscina da Lecomia. Não, o engraçado é que naqueles fins de semana que aquilo começava, principalmente na Páscoa, começava à quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e nós que tínhamos acesso aos bastidores, andávamos ali com o Carlos Santos e com a Sandra, não era? Exatamente. Pronto, e às tantas íamos entre o bar, não sei o que, acordávamos com o Jeff Mills, e depois era o David Alvarado, depois era o Josh Swinck, e depois era não sei o quê. Era realmente uma capital da música eletrónica, ali a Lecomia, que tenho muitas saudades. E tu, como membro da equipa residente, e também Algarvio, que és topé, tiveste ali uma altura, um expoente muito, muito grande, uma visibilidade muito, muito grande. E tu achas, porquê que isso aconteceu? É assim, eu considero que a Lecomia, para mim foi, talvez, a minha escola, a minha escola como DJ, ao ver todos aqueles DJs internacionais que ali passavam. Eu confesso que não era muito uma pessoa que ficava na pista. Eu fazia alguns warm-ups para alguns DJs internacionais, e depois ficava ali a ver o que é que eles faziam. É impressionante a forma com que eles lidavam com tantos vinis e com tantas promas. E muitas vezes nós ganhávamos também algumas prendas. Exato. E nos davam coisas... Um problema hoje. E o facto de podermos confetibilizar, jantar juntos, trocar ideias, e depois tudo fazia sentido para que nos encontrássemos, por exemplo, na Winter Music Conference, em Miami, como já fui a algumas, e havia de facto um outro espírito que não existe hoje na música eletrônica. Ok. Isso está a pano para mangas, mas aproveito isso para uma próxima novela, está bem? Miguel, também desde que sou disco jockey, ou desde que participo aqui também na indústria nacional, sempre me lembrei de ti, sempre foste uma pessoa muito ativa também na produção de eventos aí no Norte. Tu começas como nesta brincadeira dos discos jockey, já agora? Bem, a parte dos discos jockey é engraçada. Eu tenho uma irmã mais velha, 5 anos mais velha, que começou ela a fazer as primeiras festas em casa, e eu era miúdo, e comecei a gostar do que eles faziam, a ouvir os The Cure, os Bar House, Peter Murphy, pronto, na altura dos anos 80, o que se ouvia por lá, então aquilo despertou um bocado precocemente a música em mim. Depois há uma altura que eu vou estudar para Viana do Castelo, e tenho ali uma oportunidade, um bar que tinha aberto, estava sem DJ residente. O que é? Qual era o bar? Não, não, ainda não, era um bar, durou pouco tempo aquilo, esse bar não, não, foi um bar. Depois a seguir é que vou para a Alfândega e para o ZAC. Exatamente, para o ZAC, eu fui residente da Prozac também, era isso que eu queria lembrar. E aí já numa coisa mais a sério, no início foi uma brincadeira, festas académicas, que pronto, quase todos nós começamos, e depois as coisas, quando dei por elas, já era DJ quase a tempo inteiro, continuei a estudar, sou licenciado em gestão de marketing, estou a fazer neste momento um MBA que está parado aí em Carcavelos, na Nova Business School, mas os eventos e a música, pronto, foi um passo de cada vez, depois das residências, o hit na Pobas Verzinho, o hit depois foi para o Pachá, a Pedra do Coto, onde vem, se calhar, tanto no Parque Club como na Pedra do Coto, o pit era, e felizmente ainda é, que ainda estamos cá todos, era rei e fizemos ali uma grande amizade, partemos a cabine muitas vezes, ainda este verão também, infelizmente, também estivemos juntos ali na praia, na praia em Esmoriz, na parte dos eventos, eu sempre fui uma pessoa bastante proactiva, aliás, Miguel, a tese do teu curso é produção do evento. É azurar a Vites Party, foi uma festa que eu fiz, e o meu trabalho de fim de curso era implementar uma festa de praia, que depois acabou por acontecer, e foi excelente enquanto durou. O Azurara, se formos a ver, o Azurara é quase, eu não sei, peço desculpa se estou enganado, mas o Azurara é para aí o primeiro festival lá na praia, não é? Sim, sim, é a primeira grande Vites Party de praia em Portugal. Aparece, se calhar tínhamos ali como uma referência o Vitan Beach, não é? O Azurara foi o primeiro em Portugal, não foi? O Azurara ganhou muitos prémios, chegou a estar nomeado para o maior Vites Party da Europa e tudo. Foi giro. Depois também, antes disso, já... A primeira festa que eu fiz, pronto, como eu te estava a dizer, eu sempre fui uma pessoa muito proativa e, às vezes, eu queria alguma coisa, se não era convidado, fazia, não é? Ou se não chegava lá, fazia. Então, claro. A primeira festa que eu fiz foi uma festa no It, na Pobre de Varzim, com o Tichos Vaz, eu com o Raul Duro, que na altura, ele era o meu agente, em termos da Ofirprod, e surgiu uma data dos Tichos Vaz, que na altura estavam no auge da sua carreira, e fizemos uma festa no It, que cometeu 3 mil pessoas, acabaram as vidas a meio, uma loucura, aquilo... Para acabar, foi o fim do mundo, o Bast, e dessa noite temos histórias aqui para ficar aqui até amanhã a contar, e, pronto, foi o meu primeiro evento. Depois, assim, coisas que, de facto, marcaram a minha carreira, foi também dar início, tive sete anos com o Neopop, a Azurara, neste momento faço coisas mais... Depois fizemos também Vilar de Mouros, o Energy Vilar de Mouros, que também tinha tudo para ser um evento, mesmo fantástico, mas, infelizmente, o tempo não ajudou, e caiu um aguaceiro, como... Para teres ideia, os bares pareciam aquários, choveu tanto que aquilo inundou mesmo tudo. E agora continuo, para além da música, da produção musical, a fazer eventos, mas coisas mais pequenas, mais intimistas, mais adequados à realidade que a música eletrónica nos últimos anos teve, que nós passamos a ser um nicho de mercado e eu, como também só gosto de fazer o que gosto, achei que os meus eventos deviam ser direcionados para coisas mais pequenas, mais intimistas, mais perto das pessoas e onde só vai mesmo quem gosta da vida. Quem gosta, quem gosta. Topé, tu, em termos de eventos, já participaste também em inúmeros eventos gigantescos. Qual foi o evento que te marcou mais aqui em Portugal? Lembras-te ao? É difícil, é difícil escolher... São muitos! São muitos, exato! É até meio potencioso tentar dizer foi este, foi aquele, mas um evento que eu... Por acaso eu não participei, não toquei, não toquei, mas lembro-me perfeitamente da loucura com que eu saí aqui do Algarve, para ir ver o Danny Tanaglia no Seixal. No Seixal ou na Marateca? Sei que era no Seixal, agora exatamente onde é que ficava, sei que aquilo era um complexo assim, meio industrial. No Seixal? Bem, diz, 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 diz. Foi fabuloso, foi fabuloso. Foi das melhores noites, aliás, o Danny Tanaglia sempre foi, para mim, um ídolo, em termos musicais, a componente underground, tudo aquilo que produziu, aquilo que ele mostrou, e mesmo a ida que eu fiz a Nova Iorque e conhecer o Vinyl em Nova Iorque, o Danny e o Todd, o DJ Vibe, a tocar, foi incrível. Nessa altura, tinha lançado o Todd Solid Textures, ver o tema a tocar numa pista em Nova Iorque, aquilo era uma coisa... Fichou para o tio. Estava fora de mim. O Brito estava a dizer que foi na Marateca. Está aqui o Brito, aqui, a comentar. É, na Marateca, não é? Eu acho que essa sem festa do Tanaglia foi na Marateca. Ok. Agora, ainda bem que tu tocas nesse assunto, Tó. Tu tens ali o início da tua carreira em termos de produção dentro de uma vertente muito tribal, muito, não vou dizer underground, era o som que se ouvia na altura. Mais tarde, entras num mercado um pouco mais comercial, quando eu digo comercial, mais vocal, com outra vertente. Essa tua opção foi uma gestão de carreira da altura. O que é que tu tens a dizer sobre isso, Tó? É assim, de certa forma, eu senti que para os mercados que eu me queria dirigir, eu tinha que fazer algum tipo de adaptação e de modificação. e o facto de comercializar um pouco mais a minha vertente musical, de certa forma, tornou-se natural. Foi uma coisa que eu fui acompanhando o que é que acontecia a nível internacional com outros DJs, mas a minha, os meus roots, digamos, a minha raiz, o tribal, underground, eu guardei, mantive, e acho que estamos num momento de viragem em que isso vai voltar a acontecer. Eu fico muito feliz que vejo que o público está ansioso por receber esse tipo de música, até por todos estes DJs da velha guarda que sempre produziram, sempre se mantiveram fiéis, nunca deixaram isso morrer no público português. E mesmo lá fora a gente vê o próprio Carl Cox muito mais tech hoje em dia mais do que nunca e toda esta legião de DJs que está a ir em busca novamente de uma fórmula que é completamente nova para esta geração que está no público atrónico. Aliás, aquilo que eu tenho sentido nas melhores produções que eu ouço de música que vou ouvindo e vou comprando, há aqui um retomar daquela ausa de 90s com as vocalizações, naturalmente com toda a base de drums muito mais atual com a mistura diferente, com o kick diferente, com o baixo ali rodado de outra maneira, um BPM diferente, mas quer dizer, a existência está lá toda e noto que está assim muita coisa meio tribal, meio, quando eu digo tribal, com muita conga, com muita percussão, muito, muito interessante e que pode ser, porque não, tal e qual que me disseste, só um retomar destas sonoridades que são nada mais do que as raízes daquilo que é a percussão, que é os sons africanos, os sons tribais da coisa e tenho sentido uma coisa muito interessante, quando eu ouço esta nova vaga que eles chamam de Afro House e que tu encontras lá projetos brutais, coisas de Afro House que não têm nada a ver nem com Kizobas, nem com Sembas, nem com Zooks, nem nada disso, estamos a falar coisas como, pá, aliás, a última compilação da Track Source da Afro House é coisas, é Louis Vega, é Todd Terry, é, portanto, temos ali os masters da coisa dentro deste segmento da Afro House que está a ter aqui também uma, uma visibilidade muito interessante. Bom, eu sugeria agora numa pequena pausa aqui da conversa apenas aqui um bocadinho à música, lançava aqui um bocadinho de um set de teu pito quando tu ganhas o prémio de melhor DJ nacional em 2012, não é? Exatamente. E aquele prémio ajuda-nos lá a recordar, foi um ano muito forte para ti por alguma edição, foi alguma turnê, o que é que aconteceu nesse ano? Foi um ano forte porque estávamos ainda ali naqueles anos em que eu considero que a DJ Mag internacional era um pouco mais orgânica do que é hoje e de certa forma ter conseguido uma boa posição na DJ Mag como 37º lugar a nível mundial nunca utilizei isso muito como um argumento na minha carreira e acho que os tops valem o que valem acho que não é não é isso que faz o DJ ser melhor que o outro mas de facto esse ano foi o ano em que eu iniciei os meus Sunsets o Infinity Sunset que lancei ao GARB e comecei a fazer várias edições e este ano é a 10ª edição são 10 anos de Infinity Sunset esperemos que seja possível fazermos a festa eu acho que sim para no meio de agosto estarmos lá todos na praia em Cotimão o nosso alágua a partir boa em relação a essa produção que tu falas no Infinity tu tens isso preparado para que data? à partida será um dos fins dos fins de semana de agosto não está completamente definido não quero aqui lançar uma falsa data mas normalmente ele fica ali perto do meio de agosto eu apontaria que deve andar ali pelo dia 15 de agosto muito bem então vá sem mais demoras vamos aqui ver um bocadinho do Pito da Azuca em 2012 quando recebe o prémio para melhor dia nacional entretanto vamos depois voltar à conversa fiquem desse lado até já bom aí está um bocadinho do Pito da Azuca em 2012 Pito isto foram momentos muito interessantes mas eu sei que tu no Brasil aquilo pelas imagens que eu também já vi tu tens ali festas com gente muito interessante na cabine como é o sul do Brasil de Santa Catarina Florianópolis que é um tubo mais ou menos tocas aquilo é muito forte em termos de festas muito forte muito forte público espetacular acho que não é tirar mais nem menos mas acho que Santa Catarina tem o público mais bonito do Brasil é impressionante as festas que eu tenho dedicado também lá está numa direção sempre de fazer sunsets e isso ainda ainda atrai um público mais bonito a quantidade de mulheres como toda a gente sabe no sul no sul do Brasil e tu resgataste uma namorada de lá ou foi? uma namorada é é é é Catarina está na sana e está aqui cá em Portugal e é é é é impressionante o o o o público a forma com que as pessoas se vestem para ir para uma festa com que vão para um clube e musicalmente as coisas estão estão com com uma vertente espetacular por exemplo no eu estava lá em Floripa e e tinhas o e vega a tocar num clube como a pos tens DJs de house music tens tinhas o clave ton por exemplo também lá portanto qualidade muita qualidade aliás o Green Valley que também é Florianópolis se não me engano não é? o Green Valley é um pouco mais a norte do Balneário de Camboriú mas bem perto bem perto ok temos lá um português o António Afonso a gerir a parte artística internacional não é? o António Afonso bom Miguel em termos de norte está tudo agora naturalmente parado a fazer streamings em casa próximos eventos que tenhas marcado que tenhas previsão de marcar alguma coisa assim não sabemos quando é que vamos voltar eu tenho uma das festas que mais me tem marcado aqui no norte a mim e aos meus amigos que é eu tenho feito o meu aniversário num rooftop em Braga que que lhes chamamos Assalto Arranha Céus porque pronto que é é bastante 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 alto e tem sido aquilo tem sempre lotação esgotada e aquilo felizmente podemos quase sempre escolher escolher as pessoas que vão para lá e é quase tudo tudo amigos era para ser o primeiro fim de semana de junho não sabemos se vai ser se não vai ser vai ser e há muitas datas marcadas aqui no Porto Vila Real Aveiro Coimbra mas disso vamos ver vamos ver tinha Açores também festival nos Açores não sei também era estava estou tenho uma colaboração com DJ de Itália que vamos sair vamos editar na Snatch e íamos fazer também uma uma festa em Itália claro que não vai não vai não sabemos quando é que irá quando é que irá acontecer portanto o futuro a nível a nível de música de espetáculos de eventos estamos todos aqui a ver o que é que o que é que isto vai dar se vem aí uma cura rápida se vem as vacinas sabemos que vão demorar mais mas acima de tudo acho que ninguém ninguém pode perder neste momento eu não são científicos é mesmo eu estou por mim a pensar nisto e acho que muita gente está com esta partilha desta sensação eu falo com muitos meus o Outbreak o filme o Outbreak com o Morgan Freeman é um excelente é um excelente exemplo aliás agora na Netflix naqueles destaques quase tudo filmes de epidemias e pandemias é verdade eu nem vejo eu nem quero ver já já nem quer ver não de facto é bom porque lá aquilo em em 60 minutos não é aquilo cura-se resolve-se não é? o Dr. Arauz resolvia isto num capítulo eu acho que eu estou aqui como vocês estão a perceber aqui o meu cenário estou sentado aqui no planeta não vou dizer que é o planeta aí é o nosso planeta que que já estava a pedir uma paragem eu acho que o planeta estava a pedir tipo socorro parem lá isto vocês estão demasiado loucos vocês estão completamente acelerados vamos lá pôr aqui um travãozinho lançou assim um espirrozinho com este Covid-19 e já temos golfinhos em Veneza quando aquilo estava completamente tudo cheio de porcaria já temos níveis de poluição abaixado drasticamente portanto há aqui uma justificação quase natural do próprio planeta a pedir esta paragem tanto que quer dizer a consequência de estarmos todos em casa tem consequências positivas para a natureza naturalmente isto é uma tentativa da gente se sentir um pouco mais positivos mas por um lado é isso claro claro que isto é mau é péssimo pela economia pela saúde pelas pessoas que estão a sofrer e afetadas mas também acho que temos muito que aprender e que olhar para isto tem aproximado muita gente tenho falado com pessoas já não falava há muito tempo tico emocionado quando algumas pessoas me ligam a saber se eu estou bem se minha família está bem se está tudo bem pessoas que até são amigos nossos para a vida mas que até estávamos um bocado distantes até por causa da nossa vida que normalmente nós não é tudo o que é amigos e família toda a nossa vida não é todos nós sofremos na pele e as nossas famílias de não podermos às vezes ir a jantares aniversários a poder ir a fins de semana com amigos com famílias e acho que esta altura também tem havido coisas giras de conversas de grupo como é o Allspart e outras ferramentas que têm aparecido aí e acho que todos nós temos que aprender o clima já vimos na China via satélite começou-se a poluição na Índia e tudo aquilo está a desaparecer e se calhar não é por acaso já o Raul dizia que ele estava a ler que no autodrama tinha previsto uma terceira guerra mundial biológica e acho que se calhar isto é de facto uma terceira guerra mundial biológica invisível não há inimigos é um inimigo invisível malta a conversa já vai longa ficaríamos aqui muito mais tempo mas também não podemos estar aqui a ocupar a rede e esta rede não é toda a nossa que alguém espera gostava de despedir ou vos pedir um recado tanto para os vossos fãs para quem nos está a ver uma mensagem positiva Pete bem acima de tudo que as pessoas se mantenham esperançosas não vale a pena entrarmos aqui num drama porque isto vai acabar por se resolver é preciso ser paciente é preciso cumprir as regras que nos estão a pedir porque só dessa forma é que vamos talvez vencer isto mais rapidamente portanto fica aqui o meu apelo que permaneçam em casa têm todas as ferramentas para se entreterem e para verem continuarem a ver o nosso trabalho deste lado e de certa forma isso vai fazer com que o tempo passe mais rápido e que as pessoas fiquem concentradas num futuro que eu acho que vai ser acho que a humanidade vai ter mais empatia depois disto tudo acho que é essa a mensagem que eu sinto que tudo isto vai resultar a empatia vai ter que ser muito bem muito bem Miguel sim isto só depende de nós ou principalmente depende de nós depende de nós todos de nos fazer o que nos pedem se nós fizermos se calhar isto vai passar mais depressa quanto mais depressa passar mais depressa voltamos voltamos ao ativo e fazer o que mais gostamos e as pessoas pronto é tentar que se reinventem não é tentar sair um bocadinho do quadrado da caixa não desesperar não ver só o lado positivo e vamos ser não ver só o lado negativo mas sim vamos ser um bocadinho mais vamos ser mais positivos e também vão nos ajudar tenho a certeza que os governos da União Europeia e assim também vai ajudar porque isto é uma crise que toca a todos toca a todos e também tenho a esperança que normalmente o povo português é bastante solidário disso tem circulado muito nas redes sociais também as pessoas acho que é um bom apelo é que quando isto passar que se lembrem dos portugueses e dos vizinhos e que vão de férias para o Algarve ou para trás dos montes ou para o interior ou para o Alentejo que comprem nos mercados portugueses se calhar isto vai ajudar a que Portugal se reponha mais rapidamente porque o turismo e a economia e a economia interna não é são muito importantes para nós e isto estava tão bem e se todos contribuirmos podermos voltar a ser felizes outra vez e como num filme nós já estamos a viver um filme e acabar este filme e viveram felizes para sempre ou foram uma festa e ficaram felizes para sempre está bem Miguel muito obrigado Pete obrigado também pela tua participação para o final para quem está aí em casa que não queria deixar de lançar mais um bocadinho de música por isso sugiro passagem já aqui uma parte do set de Miguel Rendeiro gravado no sétimo aniversário da Fuse lembras-te ainda deste set Miguel à tarde ali no anfiteatro ganda onda primeiro cheguei lá e eu já tinha visto fotografias do sítio e era parecia parecia deslumbrante quando cheguei lá pronto o cenário natural era deslumbrante o pessoal da Fuse recebe recebe como como nenhum ninguém foi muito bem muito bem recebido as condições estavam estavam todas lá foi mesmo fácil foi só mesmo fazer o que nós gostamos e só tive mesmo pena de acabar e ter que dar a cabina a outros porque aquilo já estava ali naquele ponto naquele ponto caramelo e eu infelizmente não tenho muitas oportunidades em Lisboa mas foi acho que foi giro e quem esteve lá primeiro recebi muitas mensagens que gostou por isso tenho aqui uma palavra de gratidão a Fuse por este convite e espero voltar para outras festas porque eu gosto mesmo disto faço o que gosto muito bem és um sortudo aliás nós somos sortudos nesse aspecto também fazemos o que gostamos e temos felizmente muitos seguidores Topé mais uma vez muito obrigado eu espero que a gente se encontre os três um dia destes numa casa qualquer num clube qualquer numa esplanada qualquer e possamos estar a rir sobre esta situação toda está bem? fica aqui o desafio por uma noite com os três olha maltenha muito obrigado pela vossa presença pelo vosso convite uma boa semana produzam muito façam muita música muito amor também e da toca da raposa a minha gratidão e até à próxima obrigado abraço abraço vamos então malta que está em casa força malta que está em casa vamos então avançar com uma parte do set de alguém andando a fuse da minha parte beijinhos e abraços controleanos até à próxima e nesta semana com mais convidados fiquem bem control sessions live em direto na world wide web os melhores DJs nacionais em uma hora com a melhor música eletrónica control sessions live no sleep come on com a melhor música com a melhor música A CIDADE NO BRASIL